Oi pessoal, cintas amantes de Jai aqui no canal, e aí pessoal, eu vou estar aqui jogando time Freia contra Bárbara Então, para a partida! Valeu pessoal, então começou aqui a partida E, gente, eu acho que vai ficar um pouquinho roubado, porque a Freia já tem a espada E o Bárbara não, né? Mas, né? A gente não achou nenhuma pessoa aqui pra ficar no time do Bárbara, então ficou 4x3, mas vai dar tudo certo, eu espero Eu já vou no time no meio aqui, porque o Crit da Freia, ele vem junto com a espada, né? É claro E aí ele usa coisa de esmeralda pra você conseguir a espada, né? Então, beleza Então, já dá pra ir pra eu comprar uma espada, mas eu vou aproveitar aqui e pegar o resto das esmeraldas Eu vou deixar aqui pro time Isso! Eles já estão com uma espada melhor, hein? Quase que eu morro Ai, que time deles! Eu tô viajando a zaneta aqui Quase que eu tava indo pro time deles Eu vou guardar essas esmeraldas aqui no bolo, vamos olhar aqui Ó, tem um novo Aqui, os fogos já é difícil, mas daqui a pouco a gente testa Que é a espada dela Não dá pra eu comprar, mas precisa de negócio pra liberar, então não vou comprar por enquanto Nem tem como, né? Ai, eu não comprei a espada Eu acho que vai ficar super na desvantagem, a gente, no lado Do vermelho, mas, né? A gente não pode fazer nada Eu não vou quebrar a cama por enquanto Pra ficar um pouquinho meio justo, né, gente? Me interessa também Não sei agora, né? Mas eu não tô Ela não tá muito boa, ultimamente Salve, bárbaro Eu acho que estão perdendo todas as Ai, não estou jogando fora Meryl matou Eee Tudo bem Outros, eles estão me dando bastante fel, hein? Só aproveitando Vamos no diamante pra gente desbloquear a nossa espada aqui, né? Nossa raríssima espada Gente, eu queria muito esse kit O kit é muito bonito E quebrar a cama deles Vamos tentar matar aqui eles Ai, por favor Com licença Vamos pegar aqui, ó As nossas economias Comprar a espada Acho que eu caio Ai, muito bonito, cara! Ó, vamos tirar aqui pra mostrar a esquina dela Olha que bonita Legal Vamos lá matar as últimas pessoas Que precisa 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 Já tô matando, ó Vamos enrolar muito pra gente não ficar por último E aí? Nossa, isso é de diamante É, realmente é escarona de desvantagem É só então começar aqui a partida E agora tá tudo certinho Quatro bárbaros e quatro... E quatro feias... E brulho Vocês entenderam? Ai, é o novo mapa, pessoal É o mapa aqui da... Do... Do... Sei lá, gente É o que veio com o novo kit, gente Muito legalzinho Mas... Ele é só skin, pessoal Porque o kit em si não é muito meio... Não é muito bom, sabe? Ele só tem umas espadas de frentonas e... Estou enxergando Matei Eu estava enxergando, cara Eu estava cego E... E aí é só uma das espadas Então acho que não é um kit muito... Muito legal essa skin do Barbie Porque é muito legal É... É... Como que é? É roxinha É preta com roxa E fica legal Não tem como eu usar Aquela estratégia do... Eu derrubei ele, mas... Nossa, me derrubaram É, gente A espada dela em si não tem um ataque muito bom Mas... Não! Eles estão ficando fortes, hein? Tem que tomar cuidado Realmente Os carinhas, né? O carinha do time do... Do vermelho, né? Que é os bárbaros É bem difícil Eles conseguirem pegar uma espada boa Ferrou, gente Porque a nossa espada Ela é boa, sim Mas... Ela não é boa comparada com a dos... Bárbaros Se eles pegarem a... Rede Blade, né? Então... Depois a gente vai lá no meio E pega as esmeraldas Eu queria também que... Esses fogos já é difícil Eu queria saber o que eles fazem Eu acho que é o primeiro passo na partida, gente Tomar cuidado com o time deles, hein? Ai, matei Ele tá com uma espada melhorzinha Que eu vi que ele tava Perdeu agora Sai, sai, sai Ui! Já tem gente no time com a espada, hein? Eu vou lá voltar Porque tem algumas no baú Então eu vou pegar aquelas no baú E vamos lá Vamos lá no meio rapidinho Que tem lá A gente só pega duas ali Deixa eu ver o que tem E vamos comprar Mas eu preciso de uma armadura também Ai, não! Base, 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 base Não! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Isso foi Pessoal, eu vou juntar aqui Pra eu comprar uma espada de... Ah, não Eu sei Que ideia É uma ideia simples Pra falar a verdade Meu Deus Ele já tem Redblade Ferrou Tô lascado Ele tinha arco Não sabia que ele tinha arco Nossa Nossa Vai ser impossível agora matar ele Ficar muito forte Consegui matar ele agora Muito legal A Redblade dele É Porque tá com o roxo Legal Tomar cuidado com ele agora Como é que não tímido? O que é que não tinha? Aí eu ia falar Nossa Vem aqui no time da merda Mas já pegaram Mas não Então Comprar agora E a espada Não acredito que eu fiz isso Eu comprei de diamante Comprei sem querer Ela é um pouquinho mais forte Que a de diamante Mas ela é muito melhor Que a de diamante Não acredito que eu fiz isso E pior que O carinha de Redblade Já tá aqui, né? Ficou mal cuidada Com licença Por que você não tinha fio? É Consegui a Dinheiro pra comprar agora Não 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 Isso não pode ser possível Não Ah Não Gente Eu tinha conseguido Ser certinho Aí ela me matou Não Eu não sabia Quem tava ali Agora eu fiquei com raiva Não Liga a deus Pra sua Redblade Ir pra sua cama Desisto Eu ainda tava dando Algumas chances pra eles Mas desisto Sai Liga a deus Pra sua cama Sai Ninguém vai me matar Ninguém vai me deter Ai Eu não coloquei Certo Ai Eu tô sem Não 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 Ele vai ficar fazendo kill Com a gente lá Ai Eu vou ficar com muita raiva Porque agora ele comprou A armadura Com as minhas Não 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 Ele comprou É Balão Olha O balão dele é diferenciado Que fora Ai Carinha Ah cara Eu ia pegar lá E o negócio Eu ia falar E faz isso Rouba as minhas Esmeraldas Compre balão Compre armadura Meu Tá rico já Quero ver como vamos fazer Pra deter ele Porque E tá muito Muito Nossa E tá muito forte agora Mas eu acho que isso Só de uma armadura De esmeralda Né Consegui matar ele Que a gente vai precisar Porque com a Espada de Freia Eu acho que não pode ter Espada de esmeralda Então Ai meu Pai Só Deus agora Pra Conseguir É a daquele carinha A gente vai precisar Ficar muito forte Amadura de diamante Espada da freia E muito balão Vai precisar Pegar balão Vou comprar o que eu compro Uma armadura Ou a espada Como eu queria Comprar a espada Eu vou comprar Aqui a armadura Gente Pra a gente Poder comprar a espada No momento certo A gente compra aqui Uma Ó Vamos comprar A balca Eu não vou comprar Nenhuma espada Por enquanto O que eu quero mesmo Agora é só Me fortalecer Pra gente conseguir Matar o Carinha de rede Blade Só assim Dá pra matar ele Se fortalecendo Onde ele está Onde o senhor está Ali Calma Não precisa ter medo Ele está na nossa base Precisa de mamãe Na nossa base Sai Ai que susto Sai 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 Ai matou Não matou não Foi eu que peguei lá Meu time já estava dando conta Devia ter Devia ter me preocupado Só gosto Sendo film Deu coragem Porque Tá indo Me matar Com certeza E deixar Balão Provavelmente Ai Eu peguei Eu que peguei Errado Não Ah Tadinha Ah não Tá de hack Mano Como que ele conseguiu colocar bloco tão rápido assim Nossa O mouse é muito top hein Porque Eu consegui colocar a rapidez De E a velocidade de clicar muito rápido Pra eu conseguir aquela rapidez de clicar Que excelente Ah vamos comprar aqui A espada agora E não sei se não vai errar Tadam E agora Vamos ter que enfrentar Nos maiores inimigos Ah meu filho Tá pensando aqui Não Sai 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 Ele Quebrou a nossa cama Não Hum Ai Nossa Tem a coragem Ele Pra enfrentar O time Menino Dos bárbaros Porque Tá difícil Tá difícil viu Se o res pegar a headblade Ferrou pra gente Porque Eu não sei como a gente vai fazer Perpentear né Não Ele quebrou De uma mãe Ah não Agora eu vou atrás Ah os bambam mudou Bata Yes Yes Ai agora os bambam mudou Minha realmente De textura Agora é um tigre Legalzinho Gente Ficou fofinho Nossa Nossa Tô passada Que eu matei ele Nossa Tinha gente Tá Vai Tá Agora tá Só que ele Pra me atacar Então ele tá Cada vez Menos É É Espada Então A possibilidade Agora a gente Ganha Difícil Gente Porque A gente tá sem cama E eles tão com cama Então Com licença Senhor Bárbaro Tá Vamos tentar Pegar Fire Hum Será que eu Pensa o que Ah matei Como que eu matei ele Ai eu tô ficando sem vida Ficando de arco Meu Deus Eu sou da Static Eu precisaria De Fire Pra eu conseguir Cês tão Chato Viu Esses arco Ai Meu pai Eu vou tentar Que coisa Melhor Agora Ai Ah Como eles estão Quebradas Agora é GG Agora é GG Quero ver Agora vocês Ganharem da gente Quero ver Ah A gente vai ganhar Ah Derrimou Ah Não Isso daqui Eu vou matar você Não Vai Ai o mundo Dá voltas Tô com pouca vida Ai eu errei Ai eu errei De novo mano Só Péssima Mira Vou matar ele já GG Haha Yes Ganhou GG Haha Hahaha